Uma família viveu momentos de terror na manhã e tarde de ontem em Balneário Gaivota, no extremo sul. O caso que você conferiu ao longo do BG de ontem só terminou no fim da tarde, quando a polícia resgatou a última refém. O repórter Júlio César esteve no local e agora nos traz mais detalhes. Por volta das 8 horas da manhã, o homem de 28 anos chegou à residência de um empresário do ramo da construção. Ao ver que o dono da casa não estava, ele invadiu o local e rendeu toda a família. Ainda pela manhã, o sequestrador liberou uma criança e uma adolescente de 4 e 12 anos de idade. Já por volta das 13h30, um adolescente de 16 anos foi liberado. O homem ficou em posse da mãe, de 36 anos, e a ameaçava a todo momento. Nós incentivamos ele a não fazer o mal, nós enfatizamos, desencorajamos para que ele não faça o mal, mas sempre há possibilidade, sim, uma possibilidade muito grande de ele fazer mal contra o refém, porque ele já está em um estado de emoção perturbada, né? Então, a qualquer momento, qualquer desequilíbrio, ele pode simplesmente virar a chave e partir para cima dos reféns. Durante a tarde, a situação ficou mais grave. O sequestrador não queria liberar a mulher e demonstrava sinais de desequilíbrio emocional. E depois, nós conseguimos avançar, ganhar terreno, ir entrando na casa, conversando com ele, para que ele não pudesse se sentir tão confortável, né? Que ele sentisse que a polícia estava ali e que em algum momento ele teria que se entregar. Com a mulher ainda dentro da residência, ele pediu a presença de um profissional da imprensa. A jornalista Karen Mariana foi até a frente da casa e ouviu o sequestrador. E ele só pediu para se despedir, dizer, pede desculpas pelo que ele está fazendo, pede desculpas, inclusive, ao proprietário da residência, né? Onde a mulher dele continua mantida refém e também para a família dele, que mora em Alvorada, no Rio Grande do Sul. Pede desculpas e que a decisão dele estava tomada, só o que ele disse. A decisão era de não ir para a cadeia. O próprio sequestrador falava isso aos policiais. E após nove horas de negociação, finalmente um desfecho final. Os reféns saem ilesos. No entanto, o cidadão que praticou esse crime acaba sendo alvejado e é morto. E o que mais chama a atenção é a motivação desse crime. Isso é uma situação que nós chamamos que é a situação de suicide by cop. Ele não tem a coragem de executar o ato, atentar contra a vida dele. Então ele atenta contra a vida de terceiro ou contra a vida dos policiais, para que os policiais, em legítima defesa própria ou de terceiro, neutralizem e acabem tirando a vida dele. Então a situação durante todo esse tempo foi evoluindo nesse sentido. Então foi uma negociação muito difícil, porque ele não fazia exigência nenhuma. O homem era Cristiano Amaral Júnior. Natural do Rio Grande do Sul, ele trabalhou para a empresa da família que fez refém. Porém foi demitido por causa das faltas constantes e seu envolvimento com drogas. Agora, a polícia abriu inquérito para levantar mais detalhes do caso. Tudo isso agora vai ser devidamente dissecado, através de um inquérito policial. Esse inquérito policial vai apontar o porquê dessa insanidade cometida por esse cidadão no dia de hoje. O importante é que, novamente, a comunidade de bem, não só da Gaivota, mas de todo o extremo sul, pôde perceber que as suas polícias, militares e civis, estão aí à disposição. O fato negativo foi a morte desse cidadão, que não é algo que nos deixa nem um pouco felizes, em que pese ele próprio se colocar nessa situação. Então, vamos lá.